Acontece sempre, é uma família. Quando um não tá andando, o outro tá ajudando quem tá andando e assim vice-versa. Se o Testa não tá andando, ele tá ajudando o Salton, tá ajudando o Andretta, ele ajuda no alinhamento, ele vai lá e conversa com o piloto. Do mesmo jeito o Andretta faz com o Testa, o Adriano faz com o Testa. É uma família. A gente é muito unido. Acho que por isso que dá certo. Já teve provas da gente pegar, tipo, ah, um carro estragou ali. E aquele outro carro estragou. A gente tira o câmbio desse carro aqui, que tá montado nesse carro, tira o câmbio do outro e põe o câmbio do outro carro, entendeu? Então imagina, tipo, o piloto emprestar um câmbio pro outro, entendeu? Isso aí é um câmbio que a gente sabe que custa... Hoje um câmbio de GTI que a gente usa lá é quase 20 pau pra montar um câmbio, entendeu? Então o cara, não, tira o meu câmbio e põe lá, entendeu? Então é uma família, cara. A minha mãe fez um transplante de pulmão. Uma coisa que foi muito difícil pra nós, ela teve muito tempo doente. Eu sou um cara privilegiado, assim, a minha família tem uma estrutura muito boa, sabe? O meu pai é um cara sensacional, um ótimo pai. O meu filho é um cara 100%. Só tem um defeito, ele não gosta de arrancar. Mas eu não forço, se um dia ele gostar, beleza. E a minha esposa é uma santa, cara, é uma santa pra me aguentar. E eu tô sempre na oficina, sempre envolvido. A minha esposa, ela merece um troféu, assim, porque eu me passo, sabe? Ela é muito legal, me apoia. A minha família é tudo pra mim, cara. Isso é merecido uma homenagem dessa pra você, cara. Você vim pro programa Fora das Piscas e nós não fazíamos o quadro Minha Vida, não tinha como. Não, obrigado. Gostei, cara. Não tenho vergonha de demonstrar meus sentimentos. Então é... É um acontecimento de verdade, cara. De pessoas que gostam de você. Verdadeiro. De pessoas que têm valor por você. Com certeza. Obrigado. Tem muita gente que eu tenho que agradecer a minha família, agradecer a Deus, agradecer o pessoal que confia em mim, que leva os carros pra gente fazer e abração pra todo mundo aí que é parceiro e que ajuda a gente nessa trajetória de arrancada de anos. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti